Fala galera, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e pra quem já acompanha esse canal aqui, tá vendo que esse vídeo hoje tá diferente, né? Eu não tô lá na WPRO, na minha empresa de Marketing Digital, eu tô mais precisamente aqui em casa, no meu quarto porque simplesmente eu estou de quarentena e você provavelmente também deve estar nesse exato momento e eu decidi criar esse vídeo com o seguinte título, como ganhar dinheiro em quarentena exatamente isso que você vai aprender aqui hoje nesse vídeo, vai aprender como você fatorar dinheiro nesse período que é tão difícil, tão preocupante pra muitas famílias, pra muitas pessoas que tá aí na beira do desemprego, na beira de ser demitido com todos esses problemas que estão acontecendo nesse exato momento no Brasil e no mundo, ok? Então fica nesse vídeo, eu te peço, tá? Já deixa logo teu like aqui, comenta, compartilha ele com as pessoas que você acredita que precisa desse vídeo é um vídeo de utilidade pública que vai te ensinar realmente a como você poder ganhar dinheiro estando nesse momento complicado dentro de casa, não podendo faturar, não podendo ter uma fonte de renda então é um vídeo de utilidade pública, você pode utilizar ele e esse é o momento de você aprender o que eu vou te dizer aqui, beleza? Então, saca só! Nesse momento de quarentena, muitas famílias estão bem complicadas sem ganhar dinheiro, com a prospecção de serem demitidos das empresas e não sabem o que vão fazer não sabem nem se essa empresa que eles trabalham vai continuar porque esse período de quarentena vai prejudicar muitos pequenos negócios e também grandes negócios, então é muito arriscado o que você precisa agora é aproveitar esse tempo que você tá em casa e poder ganhar dinheiro e eu te trago aqui uma informação que é muito relevante, tá? se você ainda não conhece o mercado de afiliados, de venda de infoprodutos você precisa assistir esse vídeo até o final e conhecer agora, ok? mas antes eu quero te convidar para participar da Tribo Raiz lá no Telegram é um grupo exclusivo, de graça pessoal entra aqui nesse link e entra lá pro Telegram nesse grupo é um grupo que eu compartilho conteúdos de valor meus, sobre marketing digital meus conteúdos pessoais sobre o que tá acontecendo então vai lá e se inscreve, tá? e a outra coisa que eu quero também te dar um recado aqui é que estão abertas as vagas para o Venda em Escala no Marketing Digital o meu curso está programado, está formatado e funcionando lá na Hotmart e é sobre isso também que eu te ia falar nesse vídeo como você se tornar um afiliado dele e poder revender esse curso para outras pessoas e poder ganhar dinheiro em cima dele, ok? então fica muito atento a isso as comissões de afiliados para este curso o Venda em Escala no Marketing Digital é de 50% e eu só liberei 50% para os afiliados por causa desse período que tá muito conturbado, muita gente precisa de dinheiro e essa sim é uma forma de ajudar as pessoas que estão afiliadas a esse infoproduto mas vamos lá do início para que você possa entender que mercado é esse o que é que eu tô falando aqui, tá? para quem não conhece o que é o mundo dos afiliados você precisa primeiro conhecer as plataformas que são as principais que existem no mercado que é Hotmart, Eduz e Monetize são essas três plataformas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa conhecer a Hotmart nesse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo eu especifico, destrincho exatamente, passo a passo, direto na tela o que é essa plataforma, certo? quais são as funções que ela tem então vamos lá, para que você possa entender eu tenho o meu infoproduto, o Venda em Escala que é um treinamento em marketing digital publicado nessa plataforma chamada Hotmart e aí você pode simplesmente entrar lá na Hotmart criar o seu cadastro e se tornar um afiliado do meu infoproduto você vai receber um link e através desse link você vai compartilhar para os seus amigos vai mandar para uma lista de e-mail vai fazer anúncios no Google vai fazer anúncios no Facebook, no Instagram e a partir do momento que alguém comprar através do seu link você vai receber uma comissão de 50% se você quer saber que valor você vai receber entra também no link aí embaixo que eu vou deixar tudo aqui na descrição mastigado para você entender quanto você pode ganhar se alguém comprar o Venda em Escala, certo? não estou dizendo para você ser afiliado só do meu infoproduto, não lá tem milhares de infoprodutos que você pode escolher para poder se tornar um afiliado agora, Afunso, eu não sei anunciar na internet eu não sei nem para onde é que vai então eu caí de paraquedas no marketing digital eu também vou deixar aqui embaixo para você um vídeo ensinando como anunciar no Google Ads como anunciar no Facebook Ads e como anunciar no Instagram ok? você vai ter a possibilidade de abrir agora sua mente e poder ganhar dinheiro estando em quarentena, galera em quarentena nesse exato momento eu vou soltar alguns prints para vocês aí para vocês verem que tem gente se inscrevendo no Venda em Escala exatamente agora, tá? eu estou aqui gravando esse vídeo e tem gente comprando a inscrição e eu estou em casa gravando o vídeo para vocês não estou nem olhando lá para o infoproduto ok? e esses afiliados também que estão fazendo essas vendas eles estão ganhando dinheiro nesse exato momento, até o momento que eu olhei tem 125 afiliados ao Venda em Escala no marketing digital e você pode ser mais uma dessas pessoas que está vendendo aí no Venda em Escala e ganhando dinheiro com isso estando em casa esse momento é o momento realmente de você ficar em casa é um conselho que eu te dou é o que está acontecendo nesse momento tudo isso vai passar depois desse período difícil vai vir o período de recessão das empresas que muitas delas vão precisar se recuperar primeiro para depois recontratar as pessoas e galera, vai ser um negócio muito pesado, tá? vai ser um negócio muito pesado eu sou um microempreendedor, né? tenho a minha agência de marketing digital tenho meus funcionários e me organizei, me planejei, tá? talvez não sofra tanto assim eu costumo dizer que vence aquele que se adapta mais rápido isso também é uma frase do Charles Darwin que realmente tem todo sentido a gente está vivendo uma quarentena e você precisa se adaptar a ela tanto na parte de higiene na parte de comunhão ali com a sua família na parte de educação social e também você precisa se adaptar como ganhar dinheiro nesse momento você não pode ficar parado você tem que pensar em ganhar dinheiro sempre porque isso envolve você isso envolve sua família muitas vezes tem pessoas que dependem do seu trabalho e você precisa arranjar métodos de faturar não fique parado a internet está aí a audiência está lá em cima pessoal está estourando na internet os infoprodutores como eu e outros milhares que tem lá na Hotmart estão ganhando muita grana nesse exato momento com infoprodutos então galera é essa a hora de você se tornar um afiliado seja qual infoproduto for fazendo as escolhas certas não adianta também você se afiliar a vários produtos você tem que escolher alguns infoprodutos dentro da plataforma da Hotmart dentro da plataforma da Idus ou da Monetize e jogar o jogo de forma séria porque esse momento é sério você tem que ganhar dinheiro para poder realmente passar essa quarentena sem ter prejuízo galera é um negócio bem sério está um pouco quente aqui hoje porque aqui em Fortaleza o negócio está pegando fogo e eu não queria ligar para não fazer barulho e sair o áudio bacana aqui para vocês então galera vamos para cima não fica parado aí assiste esses vídeos eu separei eles justamente para copilar para a gente falar sobre essa quarentena certo então só repetindo vai vir o vídeo da Hotmart ensinando a mexer na plataforma o vídeo sobre Google Ads como anunciar no Google o vídeo sobre Facebook Ads como anunciar no Facebook e o vídeo do Instagram como anunciar no Instagram você tendo essas armas você está pronto para faturar na internet utilizando o método afiliado ou se você quiser ser um produtor eu acho que leva um pouco mais de tempo você gravar vídeos falar sobre algo que você gosta e precisa ter uma autoridade para poder ali criar uma audiência e a coisa vender então tem que ser rápido para ser rápido nesse momento sem dúvida é ser um afiliado corre galera corre agora aprende isso daí você está com o tempo vago eu não tenho dúvida disso já são mais de 120 afiliados dentro do Venda Escala e essa é a chance essa é a oportunidade de você estar aí no seu sofá lá com sua família tomando todos os cuidados precisos a coisa acontecendo obviamente ficando informado sobre o que está acontecendo no mundo exterior lá fora isso é muito importante e se preparando para o que pode vir aí eu aconselho você escolher infoprodutos que tenham boa qualificação o nosso produto tem 5 anota 5 do total de 5 ou seja 100% de qualificação as pessoas estão gostando muito isso é muito importante o blueprint dele está lá em cima para quem já conhece a plataforma da Hotmart sabe o que é blueprint eu não vou explicar aqui para não ficar muito complexo o vídeo tem o foguinho lá que está começando a aquecer agora o produto está esquentando e vai esquentar cada vez mais porque eu sei que ele vai vender muito então se especializa na Hotmart e na minha opinião ela é a melhor plataforma sim hoje em dia de produtos digitais mais afiliados então é uma plataforma muito show de bola vai lá se inscreve agora faz parte entra para a tribo raiz lá que eu te indiquei no começo do vídeo começa a vender e o conselho que eu te dou camarão que dorme a onda leva galera e vai levar muita gente nessa quarentena que está acontecendo aqui agora ok? fica com Deus tá? boa sorte eu te desejo aí muita saúde para você e toda sua família e agora em diante até a coisa toda melhorar esse vai ser o nosso novo cenário aqui no meu quarto minha cama está bem ali aqui é onde eu mexo nos equipamentos fico escutando música e assistindo televisão então é isso daí tamo junto vamos para a quarentena e vamos ter fé valeu forte abraço e até o próximo vídeo Fecha as e a